Reino Unido investiga a KPMG pela auditoria na Rolls Royce. Seis novas empresas revelam estar sobre investigações por violações ao FCPA. Descubra por que a Dinamarca tem os políticos menos corruptos do mundo, no iComply News de hoje. Autoridades do Reino Unido informaram em estar investigando a KPMG em razão das auditorias realizadas durante os anos na empresa Rolls Royce. A decisão de investigar a KPMG foi tomada depois da descoberta do envolvimento da Rolls Royce em caso de corrupção no mundo. Os investigadores analisarão a auditoria das demonstrações financeiras da Rolls Royce elaborada pela KPMG entre os anos de 2010 e 2013. Em dezembro do ano passado, a Rolls Royce decidiu romper o contrato que já durava 26 anos com a citada empresa. E, a partir de 2018, trabalhará com a PwC. A KPMG disse que irá colaborar com as investigações e reafirmou sua confiança no trabalho realizado. Inclusive, durante os anos de 2010 e 2013. Seis empresas revelaram recentemente estar sob investigação das autoridades americanas por violações ao FCPA. Dentre elas, a Go Intelligence Airlines Inc., a PRFSA e a COSAM Limitada. A notícia é do FCPA Tracker, que traz alertas sobre investigações com base no FCPA em tempo real. Desde a criação do Índice de Percepção da Corrupção na década de 90, a Dinamarca é constantemente considerada como o país menos corrupto do mundo. Mas qual seria a explicação? O deputado entrevistado atribuiu o baixo índice de corrupção ao alto grau de educação e transparência da sociedade dinamarquesa. A fórmula, segundo ele, também passa pela proximidade entre os políticos e a população em geral. Todos utilizam transporte e hospital públicos e seus filhos estudam em escolas do Estado. O país tem uma das alíquotas mais elevadas do imposto de renda, que chega a 40%. No entanto, a receita estatal é bem empregada. Os deputados, por exemplo, além do salário, recebem uma verba de cerca de R$ 2.800 para reembolso de despesas correntes e não têm funcionários exclusivos. No Brasil, o deputado federal tem à disposição quase R$ 100 mil por mês para gastos com sua equipe e pode contratar até 25 funcionários não concursados, além das inúmeras verbas extras. O que achou da KPMG estar sendo investigada pelo Reino Unido em razão de suas auditorias feitas na Rolls Royce? Conhecia o site do FCPA Tracker? Fique de olho se quiser saber quais as empresas que estão sendo processadas com base no FCPA. Gostou da comparação dos políticos da Dinamarca com os do Brasil? Será que estamos longe daquela realidade? Deixem aí seus comentários, não se esqueçam de curtir esse vídeo e assinar o canal. Se achar que alguma notícia merece destaque ou se quiser ver algum tema tratado com maior profundidade, mande sua sugestão para news.icomply.com.br. Por hoje é só, um abraço e até a próxima edição do I Comply News. E lembre-se sempre de realizar a sua autoanálise. Você está em conformidade? I Comply. Aprimorando pessoas. Fortalecendo empresas.